Olá, bom dia! Passando aqui para dar um feedback de como está sendo o uso do meu aparelho, meu aparelho intraoral para ronco e apneia. Esse aparelho que eu fiz com o Dr. Luiz Carvalho lá em o Dr. Lu. Eu já estou usando esse aparelho há 15 dias, para quem não viu, esse é o aparelho e está sendo ótimo, resultado super positivo, dormindo super bem, sem roncar, sem apneia, sem falta de oxigênio, acordando assim. Algumas noites eu acordei uma vez na noite só, para quem acordava seis, sete vezes, então, assim, resultado está sendo excelente, recomendo, né? E tem gente me perguntando o valor do aparelho. Então, assim, pessoal, eu entro no Instagram do Dr. Luiz, ele vai conversar com vocês, explicar direitinho, porque varia de pessoas para pessoas. No meu caso, eu não precisei fazer o exame de polissonografia tipo 1, porque eu já tinha esse exame, né? Eu já tinha feito e eu já usava aparelho. Então, é uma situação. Para quem nunca fez esse exame, para quem nunca usou o aparelho, eu acredito que vai precisar fazer esse exame. Então, entre em contato pelo Instagram do Dr. Luiz, ele vai responder, ele é super atencioso, ele vai explicar como que funciona, tá bom? E, mais uma vez, se você tem esse problema, vai buscar a solução. Se você não consegue ir até Bauru, busque um outro profissional, mas vai resolver, vai buscar, porque realmente a sua saúde merece esse cuidado.